Boa noite. Um foragido da justiça, aparentemente desorientado, tentou contra alguns motoristas que passavam por um trecho do perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga. O caso foi flagrado por condutores que seguiam logo atrás. Com a câmera do celular, eles registraram. O homem acabou preso. A imagem mostra o momento em que o homem tenta entrar à força em um carro na BR-381 em Ipatinga. Ele bate no vidro e cai logo que o carro acelera. Em seguida, corre para o canteiro central da rodovia na tentativa de abordar outros motoristas. Porém, se desequilibra e cai novamente. A polícia militar teve acesso à imagem e iniciou as buscas à procura do indivíduo. A gente recebeu informação ontem através do 190 de que um homem na faixa dos 50 anos estaria tentando arrombar veículos próximo à estação ferroviária. E junto com essa informação, começou a circular também um vídeo em redes sociais desse ato, né? Esse homem tentando abrir esses veículos. De imediato, uma viatura nossa, nossa patrulha de operações, deslocou para o local e conseguiu abordar esse indivíduo. E durante a verificação da identidade dele, a gente constatou que se tratava de um homem de 50 anos com o mandado de prisão em aberto. A APM disse que o homem era foragido da justiça e cumpria a pena em um presídio em Moriaé. Durante essa constatação, a gente verificou que ele tinha uma fuga em aberto de um presídio da cidade de Moriaé, onde estava cumprindo pena, né? O homem foi posteriormente conduzido para a delegacia de polícia civil e já foi encaminhado para o Sereza. Os policiais militares encontraram um homem às margens da BR-381 no perímetro urbano em Patinga. O indivíduo, segundo a APM, já é conhecido pela prática de vários crimes. Com as quedas durante a tentativa de fuga, o detento sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico antes de ser levado ao Sereza de Patinga. Só constatou que estaria tentando adquirir um veículo, né? Dessa forma criminosa e não conversou muito com os policiais militares mesmo, não. No momento que ele tentava abordar os motoristas na BR, ele cai em alguns momentos e teve alguns ferimentos? Foi conduzido para alguma unidade de saúde antes de ser levado para a delegacia? Sim, sim. Foi conduzido para uma unidade de saúde, né? Ele foi localizado com ferimento na mão. Esse indivíduo alegou que esse ferimento é de data pretérita, né? Por outros motivos, por motivos diversos. Foi conduzido para a unidade de saúde antes de ser encaminhado à delegacia de polícia civil.